Distribuição Fox Film do Brasil Desculpa pai, parece que eu te conquistei em um risco, te fali no banco imobiliário e agravei a sua situação em aggravation. Bem, com você como filha, eu sou vencedor no jogo da vida. Só que eu perdi também. Mas que ótimo pai. Todos estão se entendendo muito bem. O que será que está acontecendo? O Bart não está aqui. Tem razão. Cadê ele? Senhoras, relaxem. Lembram quando eu disse que puniria o Bart? Depois que ele nos fez ser banidos do restaurante. Buffê glutão dourado. Tortas browns, etc. Não consigo fechar. Alguém prendeu uma focácia toscana sazonal na alavanca. Para Homer, eu não sei qual foi, mas o castigo deve ter funcionado. Sim, amor com firmeza. Sou pai dele, não o melhor amigo. Ele me odeia agora, mas um dia vai dizer coisas maravilhosas de mim para as pessoas em aviões que só estão querendo dormir. Aquele rapazinho vai... Como foi esse castigo? Bem, eu fiz o garoto sentar, olhei direto nos olhos dele e... Comprei para ele um computador top de linha feito para jogar. Você o quê? Já entendi. Foi um suborno. Fica fora disso. Não foi um suborno. Eu o deixei viciado em algo que vai adormecer sua alma até que ele não seja mais nossa responsabilidade. Sim, Homer. Tem ficado tudo em paz aqui. Mata! Morre! Morre! Já era, noobes! Conflito de números. Aqui é o General Esguicho. Na escuta? Na escuta! Na escuta! Na escuta! Sorte minha! Me deve o refrio! Ah! Eu nunca vou conseguir pagar essa aposta! Foco, Nelson! Foco! Vamos cancar o inimigo! Destruí-lo em 3... 2... GG! Significa bom jogo. E como o outro time te avisa, que eles se renderam. Agora aperto o Ctrl-6 para profanar os cadáveres. Aniquilação civilizada. Mande, o garoto deve estar aprendendo algumas habilidades de vida. Mãe, você concorda com isso? Acho que sim. Seu pai está mostrando interesse no bate, o que é bom. Bom, se é assim que as coisas funcionam, eu vou me comportar mal também. Essa foi boa! Ah, claro que sim! Vocês vão ver só. Eu vou rascar meu dever de casa. Eu vou mesmo fazer isso. E lá vai. Na verdade, essa bibliografia pode ser melhorada. A ilha dos corfinhos azuis. Ibit, 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 ibit. Opsit, ibit, 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 ibit. O bate está tomando banho há uma hora. Com um garoto nessa idade, só existe um motivo para ele ficar tanto tempo no banheiro. Um gambá atacou de jeito. Meu Deus, ele está brincando com ele mesmo naquele jogo. Ele está jogando isso no chuveiro. Temos que parar isso agora mesmo, Romy. Dá um jeito no seu filho. Faça-o parar. Meu Deus. Lamento, garoto. Vou ter que bater o pé. Não posso parar agora. Meu time vai competir em um torneio. Eu não posso decepcionar eles. Bem, companheirismo é importante. Muito bem. Pode se largar e seu parceiro vai te apoiar. Oh, meu Deus. Por favor, pai, posso jogar só esse último torneio? Lamento, Zeruela. Já chega. O primeiro prêmio é de mil pratas. Você ganha para jogar videogame? É mil pratas. Eles realmente pagam? Isso. Em dólares? É, isso aí. Para jogar um videogame? Isso mesmo. Vão te pagar em dinheiro? Isso, isso, isso. Quanto? Mil pratas. Tudo bem. Não conte para sua mãe, mas eu vou deixar. O último torneio. Ah, obrigado, pai. Só uma coisa. Eles realmente pagam? Pagam. Mil dólares só para jogar videogames? Agurubá, hora de acabar com esses manés. Isso aí. Quero ver o geogra, viu? Ganhamos. E foi só porque eu deixei que eles jogassem. Bom, pelo visto, os terrores de Evergreen ganharam.